Hoje no Clube Operário, a partir das nove e meia da noite, acontece o Baile da Primavera. Organizado pelo Clube Colmeia, os ingressos estão sendo vendidos por R$ 15,00. Venda de mesas pelos telefones 3551-1605 e 3551-3706. Também em Guaxupé, hoje tem show de humor com o Santos, do programa do Ratinho, do SBT. A apresentação será no Teatro Municipal, a partir das oito e meia da noite. Ingressos antecipados estão sendo vendidos a R$ 15,00 na Banca Martins. Aguardando novos processos, vamos ligar para Zé. Não Zezinho, o meu produtor. Hoje, feriado municipal, continua a festa de Nossa Senhora das Dores, Em frente à Catedral, nas barracas, terá apresentação de dança com o Grupo Resgate Radical e ainda show com duplas sertanejas. Amanhã será o último dia da festa e haverá show com Rian e Daniel. E neste final de semana, a cidade de Guaranésia comemora seus 111 anos de emancipação política. Hoje, a partir das nove da noite, tem apresentação da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. O show é gratuito e acontece na Praça Dona Sinhar. Depois, às 11 da noite, tem show com Raul Seixas Cover e Legião Urbana Cover. Amanhã, a festa continua com o desfile de aniversário de Guaranésia às quatro da tarde e à noite tem show gratuito com a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius. Tá querendo qual col, tá querendo o capô? Tá querendo xameguir e que eu vou te deixar louco? Tá querendo qual col, tá querendo o capô?